Festa da assistida de Crisópolis aqui com certeza Na festa do interior, um para Crisópolis Zero para Cachoeira aqui no primeiro tempo Foi exposto também um jogador da seleção de Cachoeira Cachoeira com jogador menos, pode pintar mais discussão Aqui na arena de Crisópolis Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida como dia, vamos que vamos nessa galera Lá Liga e a Corrente da Vitória, Centro da Esperança, meu Brasil e brasileiros Eu te amo, meu coração vem de amarelo ao Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol artichou Para a vida do povo da Bahia aqui exatamente, 15 horas e 51 minutos Portanto já passou do tempo, tem algumas paralisações Daqui a pouquinho vai terminar o primeiro tempo Na festa do futebol aqui de Crisópolis, da Bahia também, do Brasil Aquecendo o jogador ali de Crisópolis aqui para entrar daqui a pouquinho aqui No primeiro tempo, esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a Corrente da Vitória, Centro da Esperança, meu Brasil e brasileiros Eu te amo, meu coração vem de amarelo ao Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana da vitória da alegria Jogo paralisado aqui no primeiro tempo, 1 para Crisópolis 0 ali para a seleção de Cachoeira Gol marcado aí para o jogador, bom de bola exatamente Ali o Garrote, centroavante E lá também Chorinho marcou o primeiro gol, venceu a seleção de Cachoeira Lá em Cachoeira, pelo Pacá de 1, tento a 0, Pacá agregado 2 para a seleção de Crisópolis, 0 para a seleção de Cachoeira A placa que vai colocando aí a seleção de Crisópolis nas finais, com certeza Cegas na finais e nas finais, são títulos, são posições de neto para a seleção de Crisópolis Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Você viva a vida com a mulher Vamos que vamos nessa galera Liga aí a Corrente da Vitória, Centro da Esperança, meu Brasil e brasileiros Eu te amo, meu coração vem de amarelo ao Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana da vitória da alegria Para o futebol artista, maravilha Para o povo da Bahia Ataque a seleção de Crisópolis da ponta, de esquerda Agora sim vai encarar, preocupação de jogada Vai atrasar mais ali, está fechando a zaga da seleção de Cachoeira Milhão para Crisópolis, setor de ponta esquerda ali Traz a bola, lançamento, verteu a bola aqui pela ponta direita Tem dois jogadores, Sérgio Crisópolis, agora sim Algodiz aqui pela ponta esquerda Preferiu invadir a grande era, agora sim pode pegar Sai primeiro, manhã assou, meteu ali, vai em velocidade Embora deu certo, vai embora ali, corta a zaga Rasgando tudo a seleção de Cachoeira Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Você viva a vida com a mulher, no gramado ali A bola continua correndo, solta, rebolando Para cá, rebolando, balando, ritmo aleco, maravilhoso Conquistando o seu príncipe, jogador Vale tudo, a gente marca uma falta ali No jogador da seleção de Cachoeira Com certeza, no agito aqui da galera De Crisópolis Na festa do interior, galera Intermunicipal 2024 É verde que te quero ver De quem é uma natureza, não destrói a natureza É verde que te quero ver de quem é uma natureza E no gramado ali, a bola continua paralisada Arremesa, bola, setor defensivo A direita da seleção Calção de abóbora Laranja, pernão e camisas brancas Tricolor, seleção, tem Cachoeira Avança Grisópolis Com um chorinho aí Vai embora, fazia um chorinho de levantamento Tocou a bola muito forte ali Vamos ver que marcou uma gotinha de meta Para a zaga da seleção Tem Cachoeira, fazia a cobrança Aí com o galerão, vai embora, Cauã Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida como o dia Vamos que vamos nessa galera Liga a corrente da vitória A cena da luta, esperança Meu Brasil é brasileiro, eu te amo Meu coração vem de amarelo Bahia, nossa terra amada Estamos aqui na caravana da vitória Da Lugia para o futebol Arteshow, maravilha Do povão da Bahia Vamos para a Crisópolis É para a seleção de Cachoeira Aqui do primeiro tempo E então se for aos centinais Na festa do interior Aqui na Arena Caldeirão José da Silva Caldas Em Crisópolis 212 quilômetros De distância da capital Salvador 140 metros de altura Acima de uma População de vítimas habitantes Aqui em Crisópolis Está de bonitinho, com certeza Está picando para o futebol de Crisópolis Podem apoiar aqui o setor de direitos Da arquibancada aqui em Crisópolis Que é essa parte Também do outro lado Pode ser ampliado E também no meio Colocar ali A tribuna de imprensa Para poder a imprensa Fazer um trabalho bonito Aqui na Arena José Caldas Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a Maria É verde que te quero ver De quem ama a natureza Não tem história da natureza E no gramado ali A bola continua correndo Solta, rebolando para lá Rebolando para cá No ritmo alegre maravilhoso Conquistando seu príncipe Chocador Cachoeira em toda a seleção de Crisópolis Lá perto que vai da ponta Esqueira Toca a bola Não tem preza Vai vir sempre Para cá De um tempo a zero Para cá De um tempo a zero Aqui na Arena Caldeirão Caldeirão está fervendo aqui Com certeza Na festa Do interior da Bahia Dia 10 10 10 10 10 De novembro de 2024 Com certeza Dia 17 ali O primeiro jogo Da finalíssima Se manter o resultado Como está hoje Se estiver ganhando Na seleção de Castro Alves De Castro Alves De dois a zero Provavelmente Castro Alves E a seleção De Crisópolis Final que dia Primeiro tempo